Oi, 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 Ei, Tô no pico, hein? É gostosinho, tá maneirinho Senta, senta, vai sentar o gostosinho pra mim Senta, senta, vai sentar o gostosinho pra mim Eu vou falar pra tu, menino, aqui, alguns, assim Eu vou falar pra tu, menino, alguém dançando assim Vai, 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 vai Quebrando, vem, 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 deslizando Vai, 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 requebrando Vem, 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 deslizando Santa, santa, santa gostosinho para mim Santa, santa, santa gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, mulher, que essa é a verra Eu vou falar pra tu, mulher, então vou se requebrar Eu não piquei, a ritmo é assim, envolvente demais